E aí galera, estamos aqui no VGT Essa aqui é a surpresa da Volkswagen É o TSI duas portas Banco de couro Com duas tonalidades Speed Up e toda a linha Up TSI 2016 Brauzinho central foco Pelo mais compacto e seguro da Volkswagen Agora muito mais speed com o novo motor TSI Prazer envelopado Se você brinca é bom Bom, tchau Um abraço 0109.1 Estudado de fábrica A força da inteligência Ó, VGT Ó, tá envelopado também Ó, soleira Adresivo na soleira VGT Ovo, rola, tira E o motorzinho polêmico Bonito, hein? Ó, a frente também envelopada de furos de carbono A verdade é inteiro fosco, né? Fosco Fosca tinta, adesivo Fosca tinta, adesivo